Estamos cada dia mais conectados. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, mais da metade das residências brasileiras tem acesso à internet. O celular é usado por 80,4% delas e vem aumentando em todo o país iniciativas para fortalecer a inclusão digital. Vários municípios brasileiros já oferecem internet gratuita em parques e praças, são as chamadas cidades digitais. A novidade chegou a Porto Velho. Inicialmente, 15 espaços públicos e outros 6 pontos estratégicos serão beneficiados. Entre eles estão as praças Aluísio Ferreira, Getúlio Vargas e a praça Três Caixas d'Água. A relação com todos os pontos de acesso está disponível no endereço eletrônico cidadedigital.portovelho.ro.gov.br 70% será alcançado. Ainda faltam 30% dos pontos em Porto Velho. Uma obra que custou algo em torno de 900 mil reais, boa parte com recurso municipal. Antes, se falava em cobrar esse Wi-Fi, essa cidade digital, não cobrar, mas só teria acesso quem tivesse com IPTU em dia. A atual gestão entende que não. Isso é um direito da população e o custo disso para a população será de zero real. Já para a Prefeitura, o investimento no projeto foi de cerca de 900 mil reais. E a manutenção será de aproximadamente 25 mil reais por mês. Os espaços contemplados com acesso gratuito à internet estão identificados por esta placa. Para ter o acesso, o usuário precisa fazer um cadastro simples. Nossa equipe fez o teste. Assim que o cadastro é feito, verificamos que aparecem mensagens que acusam o impedimento do uso das redes sociais. Mas ao aguardar alguns minutos, a conexão é estabelecida. A população aprovou a iniciativa. Fiz o cadastro e pegou o conector. Como é que está a qualidade? Está boa. Você acha importante que tem esse tipo de iniciativa aqui? Sim. Porque nem toda a sociedade tem condições de acessar a internet. Não tem jeito de se viver sem a internet hoje. São seis torres com alcance do sinal em um raio de 3 quilômetros cada. Já nas praças, o alcance de cada aparelho é de aproximadamente 100 metros. Residências próximas a esses pontos também serão beneficiadas. Mas para ter uma boa qualidade de conexão, o diretor de tecnologia explica o que é necessário ser feito. A potência das torres tem a capacidade de abranger até 3 quilômetros de distância. Só que, vamos dizer, você fala assim, e o celular meu não pega, lógico, porque o seu celular não tem potência suficiente. Então, você é obrigado, até 100 metros, o seu celular tem condições de captar o sinal. Após 100 metros, você é obrigado a ter uma antena. Ela tem capacidade de até 3 quilômetros de absorver esse sinal. Ele vai amplificar e você vai poder ter acesso na sua residência. Hoje, a velocidade não é tão alta. Então, você usa um aparelho. Se você colocar uma potência pequena, com a medida que nós estamos aumentando o nosso link da prefeitura, nós vamos aumentar o link para a população. A orientação é que a população ainda não adquira o aparelho, pois a prefeitura apresentará as empresas credenciadas para a comercialização do produto. O lançamento oficial do programa Porto Velho Digital ocorrerá no próximo sábado, na Praça de São Paulo.